Mas já entrevistei um monte, gente. Agora que eu mais, assim, falei hoje, não sei se vai funcionar muito, mas foi a Suzana Vieira. Vocês sabem a história dela quando ela tava lá no vídeo show, que a menina tava apresentando, ela falou assim, dá licença, querida, me dá seu microfone, que eu não tenho paciência pra quem tá começando. Já viram isso? Suzana Vieira chegou. Falei, Pelé, não posso perder essa mulher. Se ela vai me xingar, se ela vai catar meu microfone, eu não sei. Porque eu sempre fui muito... É aquilo que eu falo, você tem cara de pau. E fui, cheguei nela, catou o microfone e falei, Suzana Vieira, você aqui. Até que, enfim, que isso aqui tava super sem graça. Ah, querida, é isso mesmo. Aí ela já, pá, né, levantou e tal. Já ganhou ela. E começou lá a dar risada de conversar comigo, ela foi puxar meu microfone e eu falei, linda, não. Até porque você vai falar pra mim que não tem paciência com quem tá começando. Aí ela falou, dá licença que eu vou pegar o seu microfone, sim. Mas você, querida, você não tá começando, porque pelo jeito você já tá muito tempo nessa área, não sei o quê. E eu gravando aqui, eu falei, cara, não, acabou pra mim, né. Tchau, tchau.